A CIDADE DE DEUS A CIDADE DE DEUS A CIDADE DE DEUS Pois sejas sempre bem-vindo Quando vens cantar comigo Cantar para o vento Honeste e muito honrado Sinto sempre um grande prazer De cantar sempre eu te lavo Quem canta em cedo galo E cantando calmo e profundo Quem é o honesto e o alto Tenho sempre um lugar Vivo na graça de Deus Um grande é o profundo Seguindo é um radés Que pai e verdinho do mundo E canta sempre a portugues A CIDADE DEUS 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 Mário é assim canto No palco com grande valia Mas alegre, sinho a nobre Esta noite de cantoria Você cantar não chega ao cabo É tanto antigo como moderno Tem a figura do diabo As profundas do inverno É como Mário Não quer cantar É verdade dizer-te venho Que é pra ele não me levar É só um tempo que é que vai Se outra vez pensar o teu caminho Que escolhe um cantor de brilhos Deixa-me dar os aninhos Ele vai criar os filhos Que é pra ele não me levar O que estou de ouvir Isto não precisa Porque eu sempre gosto de andar Na lua de testa lisa Amém, Deus Senhor, a minha Maria Por sonhos adivinhava Ai, tanta pancadeira Que estou de ouvir o mar E se o mar O rio cantasse Não sei Fui-do cantar Fui-do cantar Se para que haver Queria apanhar-se Devia-me De amanhã Aquilo não Tem bancada Só fui-noce A festa linda Se novo não Conquista não Está velho Pior ainda Seguir com o maio Cantar Já muitos Assim fizeram Talvez Ele Ia apanhar As pancadas Que lhe deram É artista Conformado Mas pensam Para a cantoria Ele já Está saturado Não tem Pão Cargaria Dizes que está velho Para a cantão E tem bem Sabe em pobre Mas não está velho Para roubar Para roubar As mulheres De cada Está velho Para cantar Mas ainda Faz rifão Está velho Para conquistar Essas louças De Japão Para a cantoria Para a cantoria O perro Sabe Grande valia O maio A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não tens peso, velho Minhas coisas é pesada Eu não tens peso, velho E até perdias a vida Oh, Mário, te digo aqui E até perdias a vida Oh, Mário, te digo aqui E a minha esposa querida Mário é muito para ti E a minha esposa querida Mário é muito para ti E tu queres arrastar a alça E com essas mulheres de agora E tu queres arrastar a alça E com essas mulheres de agora O pior é se chegas a casa E a tua estrapa volta O pior é se chegas a alça E a minha tua estrapa volta As de sorrisos provei E as da lupinha a sê graça As de sorrisos provei E as da lupinha a sê graça Mas nunca experimentei As mulheres de puta gato E eu não sei experimentei É um canto de cantar e grão, é um canto de falar português. É um canto de cantar e grão, é um canto de falar português. Tem veneno nes meu quarto, maus os loucos e améns. Tem veneno no meu prato, maus os loucos e améns. Ô Mario, tu te enganaste, eu maneiro fazes copar, ô Mario, tu te enganaste, E o mar que fazes curvar, da ponta garça nunca provaste, nem te chegaste a provar. Da ponta garça nunca provaste, nem te chegaste a provar. E sonhei que em noite de lua, minha esposa foi contigo. E sonhei que em noite de lua, minha esposa foi contigo. Quando acordei era a tua, que estava dormindo. E estava dormindo. Se a minha esposa de brilho, já me deu um passo em vão. Se a minha esposa de brilho, coitada, deu um passo em vão. E não viste que os teus filhos têm a minha ofensão. E não viste que os teus filhos têm a minha ofensão. Mário, com altura e fiéis, que eu sou, foi noutro país. Mário, com altura e fiéis, que eu sou, foi noutro país. Mário, com altura e fiéis, que eu sou, foi noutro país. Mário, com altura e fiéis, que eu sou, foi noutro país. Mário, com altura e fiéis, que eu sou, foi noutro país. E a carinha, traz um sinal no pescoço, como o José da Nubim. Um sinal no pescoço, que o meu em criança tem. O Mário sem ter o seu, e já vem de ir de calçá-lo. O Mário sem ter o seu, e já vem de ir de calçá-lo. Um dia dormia o meu, com uma de calçá-lo. E esta menina, com uma de calçá-lo. Ele não tem milho de calçá, nem nada pra dar honra. Ele não tem milho de calçá, nem nada pra dar honra. Mas assim, arrasta a asa, sempre as galinhas de fora. Mesmo assim, arrasta a asa, sempre as galinhas de fora. O Mário sem ter o seu, e já vem de calçá-lo. No cantar faz a vangê-lhe, e com uma voz tão bondosa. No cantar faz a vangê-lhe, mas com uma voz tão bondosa. Mário tem filho mais velho, é parecido com de Barbosa. Mário tem filho mais velho, é parecido com de Barbosa. E sua mulher, nosso povo, eu para ela sou tão querido. E sua mulher, nosso povo, eu para ela sou tão querido. Vou oferecer-me um casaco novo, e me dei um velho ao marido. Vou oferecer-me um casaco novo, e me dei um velho ao marido. Sou perdida, não vinha, e sei que não há novenas. E secapo lá, não vinha, mas sei que não há novenas. Sou porque a coitada tinha, me deu o pão entre pernas. Fala, puro, ufa, 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 ufa. o o o o o o o o o Desescarada certamente, o meu peixão me resta a dizer Amor, que a nossa gente, o peixão me resta a dizer Amor, que a nossa gente Para o povo poder servir e poder-lhe mandar flores Para o povo poder servir e poder-lhe mandar flores Só nos falta pedir desculpa para os cantadores Só nos falta pedir perdão para os cantadores E estás convidados para a luta Porque o final se aproxima E estás convidados para a luta Porque o final se aproxima Este tem a força tua É do que estou-se para ser Este tem a força tua É do que estou-se para ser Que eras-se só desgraça Que a esta falta minha conta Já este venho por desgraça Que a esta falta minha conta Que a mim fuzir ponta garça Ainda estão por minha conta Tu estás à espera da morte Não és amigo fiel Tu estás à espera da morte Não és amigo fiel Se faz é com muita sorte Não és amigo fiel Não és amigo fiel Tu estás com muita sorte Não és amigo fiel Peço a Deus que conforta Que nos livre da desgraça Pessoa desde o conforto, que nos livre da desgraça, desculpa e deságua de torta, lombinha e ponta graça. Desculpa e deságua de torta, lombinha e ponta graça. E obriga-vos, castão, estamos quase no fim, obriga-vos, castão, estamos quase no fim. E até outra ocasião, de que precisarei de mim. E até outra ocasião, de que precisarei de mim. A vós de benditas almas, nosso cantor fofio, a de todas benditas almas, do nosso cantor fio, toda a gente bate palmas aos cantores de sonho. E até outra ocasião, de que precisarei de mim. Obrigado.